Olá gente, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Sunamita e eu a Gabriela e queremos pedir a sua contribuição, deixa bastante like, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações Deus abençoe vocês e bora para mais um vídeo Entre no quarto e traz de amor, chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta o desejo que toma todo este lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não te detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente Num lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero louco nem prata, eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é o meu remédio Confruta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Não perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença 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 Tua presença